Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e União Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Adrianas, daqui do Corpo em Movimento, com uma super aula hoje pra vocês. Tudo bem, estão sentindo nossa falta? Nós estamos. Até a minha voz tá diferente hoje. Porque a aula hoje vai ser sensacional. Nós temos uma surpresa pra vocês, não saiam daí. E uma surpresa muito boa. Muito boa. Nós temos uma participação especial hoje aqui no nosso programa, que o nosso foco da nossa aula será Pilates em Casa, gente. Olha que sensacional. A gente nunca deu essa aula pra nós. Ah não, nós somos personagens trainer, nós trabalhamos com musculação e funcional. Mas tá faltando alguma coisa aí, não tá, gente? Então, nós temos agora a nossa queridíssima amiga, excelente profissional aqui da região de Sorocaba, nossa querida Renata. Vem aqui. Oi, gente. Só Renata também. Tudo bem? Trabalho com Pilates. Tudo jóia? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que legal. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos levar Pilates pra essa turma que assiste vocês. Isso. Explica um pouco sobre o Pilates aqui pros nossos amigos que nos assistem, nos acompanham. Como que funciona a sua aula. Explica. Legal. Gente, o Pilates, o método Pilates veio pra quebrar. Bom, algumas crenças que as pessoas têm, o Pilates é só alunamento. E não é só alunamento. Ah, não é. Não, não é. Vocês já fizeram aula comigo e vocês fizeram muita força, não é verdade? Eu achei que foi a alunão. Eu achei que foi a alunão, né? A gente vai lá e relaxa muito. Só respiração. A respiração também é importante, né, Ren? Isso, tem tudo. Não muda um pouquinho, não muda? Não muda bastante. Não, vamos lá. As pessoas chegam lá e tragam e falam, meu Deus, mas eu achei que era só relaxar. Não, não é. Então, assim, o método veio pra conscientizar o corpo, vértebra com vértebra, a respiração, a concentração, a ativação do corpo e muita força, gente. O alongamento existe porque o Joseph Pilates, o criador do Pilates, ele imaginou que um músculo flexível e forte evitaria muitas lesões. Sim, exatamente, ele tá certo. Então, o Pilates veio assim, pra juntar força, resistência e flexibilidade. Então, ele complementa o trabalho de musculação, de treinamento funcional. Perfeito. E pra qual tipo de pessoas, né? Pode fazer com a idade. Legal. Tem alguma... Contraindicação. Contraindicação, exatamente. Legal. Assim, o Pilates é uma atividade totalmente adaptável. Pode fazer criança, pode fazer idoso, pode fazer gestante. Que legal. Pra todos os objetivos. Muitos médicos estão mandando as pessoas pro Pilates na questão de reabilitação da coluna. Por quê? O Pilates fortalece muito a musculatura da coluna. As musculaturas internas. As mais profundas. Que legal. E no tal do porc, falo, né? No Pilates a gente chama de powerhouse. Ah, é um jeito. Sempre de força. Né? Então, a gente trabalha demais o abdômen. Protegendo a coluna. Então, uma pessoa forte é uma pessoa que tem a musculatura interna forte, é isso? Então, muito bem. Também. Nem sei. Isso. Então, é um complemento da musculatura hipertrofiada que a musculatura interna. Gente, vocês possam ser um... É uma onjega. Uau. Incertível. Vai afastando o seu sofá aqui. Isso. Vai tirando as coisas da frente. O que eu tô vendo aqui hoje que eu vou usar hoje? E o que a gente vai usar hoje aqui na aula? Tá, legal. Eu trouxe aqui um tapetinho. Esse tapetinho encontra em qualquer loja, assim, de tecido. É um tapetinho que... Tem muita dona de casa que usa até na cozinha, sabe? Aquele tapetinho. Sim. Ele é vacio, ele enrola, assim. Esse aqui é um match, né? É, esse é um match. Esse é um match do Pilates. Isso. Mas na sua casa, você pode usar tanto esse tapetinho que você pode comprar. Isso. Ou você pode usar o seu tapete. Legal. Vamos fazer já na prática. Eu vou explicando. A gente vai trabalhar bastante mobilidade da coluna. Então, todos os movimentos da coluna. Lateralidade, flexão, extensão, torção. Esses movimentos têm que estar saudáveis, tá? E fortes. Certo. Então, vamos explicar lá. Ela vai mostrar primeiro pra gente e depois as duas vão fazer também. Sim. Podemos em três séries. Ótimo. Vamos lá, amiga. Então, começa demonstrando pra nós. Vamos lá. O primeiro exercício. Então, vocês estão observando bem? Abrimos bem a câmera aqui agora. Ótimo. Vai lá. Então, esse movimento qual é o nome? É ponte. Ponte, gente. Nós estamos na ponte. Olha só. Ela deitou em decúbito. Isso. Vai elevar o quadril. Os pés não estão alinhadinhos com o quadril, tá? Então, eu não posso ficar com os pezinhos fechados ou mais acostados. Ótima dica. Ótima dica. Pé, joelho, quadril, na mesma linha. Mãozinhas relaxadas do lado do corpo. Nós vamos subir. O púmulo é o primeiro que sai do chão. Tá lá, pessoal. Subiu. O púmulo é o primeiro que sai do chão. Pro púmulo é o primeiro que sai. E o último que chega no chão. E esse movimento, como que vai ser as repetições? Será por tempo ou é oito repetições? Como que é? Vamos fazer até oito, dez repetições em casa? Esse daqui. Isso. Ó, vamos lá. A gente vai fazer o terceiro. Pode continuar. Vamos fazer o último. Pode continuar. Pode continuar. Vamos lá. Como nós vamos fazer, a gente já está. A primeira é sua. A primeira é sua. Eu acho que eu acho que você pode fazer as três séries aí. E eu estou aqui. Ah, que linda. Olha só. Ela já está querendo fugir da aula, essa Adriana. Eu já estou fugindo da aula. Já treinei, gente. Vou treinar de novo. Amanhã eu vou dar. Vai sim. Amanhã eu vou dar. Eu vou dar o último aqui, dez. Vai lá, Renita. E aí eu vou dificultar a segunda série, tá bom? Que ótimo. Bem, ótimo. Já pode continuar, Renata. Vamos lá. Ela está ali. Gente, ela está linda. Ela está linda. Tudo bem, mano. Você vai lá, Adriana. Vai ser preciso. Vamos lá. Vai lá, Adriana. Agora, a Adriana que vai fazer. Vamos ver, gente. Ela vai conseguir fazer certinho esse movimento. A segunda série, meninas, eu vou usar a almofada, tá? Porque ela vai dificultar para mim. Justo na Adriana. Vamos combinar assim. Como são três séries, eu vou dar três variações. Do mesmo tempo. Do mesmo tempo. Aí em casa, façam assim, qual tiver desafiador. O que tiver muito fácil está errado. O que tiver muito difícil está errado também. Tem que estar desafiador. Tá bom? Então vai lá. Coloca a almofada. Bom, em caso não tem que estar, não pode estar facinho. Não pode estar facinho. Então vai no sono. Aperta a almofadinha. Os pés estão um pouquinho mais afastados. Isso corrige. O bumbu é o primeiro que sai sobre o fundo. Aperta a almofada. E ele é o último que chega. Vamos contar? Vai lá, Adri. A Adri está arrasando. Vai, Adri. Respiração, solta na subida. Solta o ar pela boca. Na subida. O rei, é importante a respiração nesse exercício? Importantíssimo. O pilates tem que conciliar a respiração. E ó, não sei se dá para ouvir aí, mas é um som de ar. Tem que fazer... Quando a gente vai nessa respiração, a gente ativa a musculatura profunda da vidora. Ó, você está ouvindo, Adri? É, Adri está fazendo esse som. É uma respiração forçada. Isso, fazendo força mesmo lá. Isso aí, interno. Para sair o ar. Isso. Adri, muito bem. Aperta o bumbu, aperta a almofada. Agora... Ah, eu vou lá. Quando foram os 10. Sentiu o bumbu, é ele? Muito, muito, muito. Esse, a gente está aquecendo a musculatura da coluna, posterior da coxa. Aliás, toda a cadeia muscular para o posterior do corpo está trabalhando aqui. Renata, agora a gente é mais da Adriana. É, Adriana, Adriana. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, os pés um pouquinho mais unidos. Agora, vamos também ver o joelho. Ela está demonstrando algumas variações. A nossa ponte no pilares, que aqui é a nossa professora Renata Zambelli, tá bom? É a nossa professora de pilares. Só a porta subindo. Isso. Então, esse movimento... Acho que é o meu movimento daquilo também. Um, dois, três e... Ah, não. Isso. Respira em fundo. Esse seria uma variação da ponte como lateral. Isso. Aí vai ativar mais um estúdio de coxa, né? Então, você que está chegando agora, puxa um pouquinho depois do nosso programa. Nós fizemos uma variação do mais fácil para o mais difícil dos exercícios aqui, tá bom? Isso. Agora, os aquecimentos. Agora sim, a gente está ativando o abdômen dela, tá? Ótimo, que legal. Legal. Deixa eu ver se dá uma variação. Senti muito. Isso. Vamos ajudar a minha amiga aqui. Muito. Senti muito o abdômen, meninas. Muito. Ó. Então, para que isso é difícil, vamos fazer assim, ó. Parte extremante. Respirei. Deixa eu trocar a perna aqui. Inspira para o nariz. Solta. Sobe todo o corpo igual. A gente está fazendo um puxão na plena e já volta. Vamos ligar ali. Está mudando do mesmo jeito. Está ativando o abdômen. Olha que bacana. Descansa só. Segura, né? E o movimento, eles são lentos, né, Renata? É. Que bacana. É diferente o ritmo da musculação, do funcional. E a respiração muda e o corpo perde para ser mais lento, né? Exatamente. E não tem como falar, respirar, começar o fio dele. É muito concentrado, né, Renata? Que bacana. Olha quanta novidade, hein, gente? Legal. Olha o que sim fica da perna, tá? Ótimo. Legal, tá bom. Só para a gente mostrar mesmo, né, Renata? Só para aquecimento. Esses foram os aquecimentos. Você quer que eu demonstre também? Vamos. Vamos assim. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, Adre. Agora, Adre. Aqui, como a Adre está fazendo, um pezinho junto com o outro. Ah, deixa eu vir para cá. Espera, você vai mostrar o pezinho dela. Aqui é uma grande difícil, Renata. Se você sentir doido no cotovelo, Renata, você pode apoiar uma almofadinha. É isso, né? Vamos lá. Mas cuidado para ela escorregada. Legal. Ótimo. Vamos lá. Pode apoiar uma leira assim. Pode apoiar uma leira assim. Não é fazendo uma leira mais fácil. Pode afastar mais seus pés. Aí amplia a graça de apoio e o equilíbrio já melhora. Isso. Inspira pelo nariz, solta pela boca e passa. Guarda a mãozinha lá dentro, aqui é o outro espaço, entre o cotovelo e o corpo. Isso. E se a pessoa não conseguir subir, Renata? Se não conseguir, tem outra opção. Se não conseguir, ficar assim na prancha retinha. Ó, flexiona esse joelho no chão, Adri. Flexiona isso, ó. É isso. Isso. Aí vai ter mais apoio, pessoal, Adri. Entendi. Ah, que legal, Renata. É a opção. Não, mas a gente vai tentar fazer na prancha certinha, tá? Sem o seu joelho lá. Ah, assim mesmo. Desafiador, lembra? Desde o começo da aula que a Renata falou. Desafiador. Ó, eu já fiz sério reflexões, mas vamos trocar. Do outro lado. Tem que ir lá virar do lado. A gente vai virar pra cá. Pra não ficar de costa pra vocês. Isso mesmo. Vamos lá. Vai lá, Adri. Capricha, hein? Contra a minha. Eu sou a opção mais legal pra você. De nível de condicionamento. De nível de condicionamento. Eu consigo suportar aqui, gente. E agora? A Adri já tá no nível mais elevado. Vai dar, Adri. Mas é forte, tá? Vamos fazer mais uma série com a variação. Se esse já tá muito desafiador, repete esse. Se não, vamos fazer o próximo. Ai, eu vou te trago. Você vai te trago? Eu demonstro esse. Vai. Ai, meu Deus. Vamos lá. Agora, sem a torção, vamos fazer assim, ó. Em casa, vai ficar com o bracinho parado lá pra cima. Tenta, vamos alinhar. Tenta, a gente tem que alinhar. O tontelo, ombro, o outro ombro e a mãozinha. Braço. Sim, certinho. Olha lá, tá quietinho, ó. Eu coloquei o meu joelho apoiado no chão. E eu vou fazer agora uma elevação lateral da minha perna. Uau, não tem nada. Mas ele vai ser muito difícil. Não. É desafiador. Não? Desafiador. Desafiador é forte. Mas, ó, nossos alunos já estão fortes, né? Porque eles estão há um tempo aqui com a gente já treinando. Então, isso é possível. É possível, né, Rê? Tá sentindo, Rê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, notativo, sim. Esse é part of house, está ativo. Vamos lá, Gríquio, né? Mas que é legal, porque a gente trabalha, mas eu tô pro lado. Mas eu tô pro lado, né? Não pode fazer essa minha roada, hein? Mas eu tô pro lado, né? Então, as repetições podem ser feitas quantas? De 5 a 10? Tá bom? Você acha que pra o nosso público que tá assistindo hoje, só pra eles terem um tipo de treinamento, pra eles fazerem na casa? Olha, Adri, se 5 ainda tiver super tranquilo, vai até 10, esse desafio. Ah, que bacana. Agora, nossa, gente, porque ficar nessa posição vai exigir o braço, tá de apoio, tá de isometria. Eu tô, assim, fazendo uma força estática, certo? Certo. Meu pincifis aqui tá me aguentando, meu corpo tá me aguentando os... Obrus. Exatamente. Meu abdômen aqui, ninguém pega meu abdômen aqui, tá durinho. Entendi. Até a minha coxa tá trabalhando isso mesmo. Então, ele é um trabalho completo, né? Exigir o corpo como um todo. E a gente tá trabalhando lateral, tanto de cinturinha, quanto aqui, ó, com o bumbum útil médio. Gente, vocês acham a Renata muito linda? Ela é muito linda, né? Então, assim, ó, o nome dela é Renata Zambelli, se vocês estão dançando pro trabalho, não saiam daí, tá? Ela é a nossa professora de pilates e dança. Então, quem diz, a gente traz a Renata pra dançar com vocês, o que vocês acham? A Renata dança muito bem. Escreve aí pra gente se vocês querem, a Renata ensinando a gente a dançar. Isso. Vai ser bem legal. As adrenas dançando no programa. Será que a gente vai pagar mico rei? Não. Não, não, não. De jeito nenhum, né? Vai fazer mais uma vez, Estrela? Não, você agora, né? Não, a pranjo lateral já fiz. Tá bom. Tá bom. Então, assim, é. Em casa, a gente fez. Quem quiser repetir, aguentar repetir, vai mais uma. Qual foi mais difícil? Mais desafiador? Foi muito facinho? Teve lá a variação. Legal, legal. Tá bom? Então, a pranjo lateral vai ser. E agora vai demonstrar pra gente, deitadinha de barriga pra baixo. Pode ser ali? Agora a gente vai ficar... É a canoinha. Isso mesmo? Não, é isso mesmo. Superman? Superman. Sim, a gente chama aqui a canoinha, porque faz como se fosse um barriga. Joaquim, né? Ou superman. Ótimo. Vou ficar aqui pra vocês, pra não tampar o movimento completo da Dri. Ó, vou ficar bem no gatinho. E vai deixar mais intenso se a gente tentar aqui, ó. Unir os pés. Vai ativar a nossa rotina interna da feixa. Sem problema no chão. Que boa camisa. Legal, né? Uau! E esse movimento, ele faz um alinhamento e um fortalecimento de todas as vértebras, espalha vertebrais, né? Fantástico. A coluna como um todo. Gente, outra coisa, os braços estendidos lá na frente, ele vai aumentar o campo de quantos em quanto você tem que serguer. Então, tá difícil? Coloque as mãos aqui na cabeça, só pra mostrar uma avaliação. Já importou o tamanho dessa canoinha pra você levantar, entendeu? A amplitude diminuiu, entendi. E aí? E aí é o grau de dificuldade de diminuir também. Exatamente. Olha, vocês estão vendo que dica bacana? Então, se não tiver conseguindo fazer a canainha inteira, faz com a mãozinha lá na cabeça. Ótimo! Legal. Que bacana, né? Muito bem. Essa série, a Drift Face, trabalhamos bastante, né? Você sentiu aqui, né? O quadrado lombar, a coluna, a coluna, a coceira de coxa, certo? Aí eu tenho um exercício que chama paraquedas. Paraquedas? Como assim? Exatamente. Quando a gente salta de paraquedas, eu não sei vocês, eu não soltei, mas a gente salta de paraquedas. Ela é muito adrenalina. Que lá é a adrenalina, gente? É um mal e mal salto de um degrau. Entendeu? E ela pensa, ah, Renata, vamos lá. O pilares traz muita emoção, entendeu? Estão vendo, né? Afastem os joelhos, ao contrário do primeiro exercício, esse a gente afasta. Calcanhar com calcanhar, não precisa encostar o pé inteiro assim, ó. Onde você tem que ter venho pra fora, tá? Dris, se estiver confortável, senão você se ajeita um pouquinho mais, isso, legal. Mesmo movimento de força é tentar tirar os joelhos e o braço. Aí é só um detalhezinho no braço, subiu, Dris, coloca o dedão no ombro. Aí, ele volta lá na frente e desce. Sobe, desce o bumbum, que é uma sequência, sentindo vértebra por vértebra, né? Exatamente. Aqui a gente tem o trabalho também da escápula. Lembra que fala uma asinha da gente? Sim. A gente tem a mulher aqui, ó. Que mantém muita prostura, né? Sim, exatamente o que eu ia falar. A gente tem que ter a postura... Olha só, eu falo isso para minhas alunas. Quando a gente tem a postura errada, é aquela postura cansada, que não está trabalhada. A gente fica com barriguinha, os peitos caídos, o bumbum caído. Olha a diferença se eu tiver uma postura... Vocês estão vendo os benefícios do pilates, gente? Vale muito a pena. E por homem também, vai ficar com barriguinha também, né? Vai ficar, porque fragiliza essa região do abdômen e você não está sustentando, né? Você fica... Isso. Ai, que feio! Vai lá, gente. A gente trabalha bastante, né? Abre o peitoral. Faz um fazer agora, Pé. Então, assim, lá em casa, quem achou difícil o paraquedas, volta para o primeiro exercício. Mas quem vai fazer o paraquedas? A mãozinha lá na frente, esteve lá. E quando você subir o corpo, aí você traga a mão, o dedão no ombro. Isso. A gente está sentindo o trabalho aqui, né? Com as cápulas, ó. Isso. Vamos fazer mais uma série. Vai lá, Adri. Muito bem. Esse ativa bastante o vídeo, né, Adri? Bastante. Olha, Adri, fazendo bem vagabezinho, gente. É, ela está... Já está pilateira, já. É, porque o movimento do pilates, ele é mais suave, né? Não tem sentido a gente fazer um movimento para a coluna com explosão. Explosão, explosão. Mas não é o movimento, não é muito, não é importante. O objetivo não é explosão. O objetivo é sentir a musculatura com quem, assim... O balão. É, concentração. O que está trabalhando aí? Conceita a nossa musculatura e faz devagar com a resistência. Penta no mundo. Penta no mundo. Penta no mundo. E você sabe o que é legal, Adri? É. Depois de condicionar para você ter uma corrida melhor, você treinar, fazer um treinamento funcional melhor. É uma base. É uma base. Para tudo. A coluna, ela é muito importante. Ela é o nosso centro de força. Eu vou jogar o nosso relaxamento e ganhar o nosso... Olha só. Olha só. Vamos ter mais alguns exercícios para acabando. Tá bom. A gente já está mais do que a metade da aula. Vai lá. Qual que é o próximo? Eu vou demonstrar o próximo, tá bom? Vamos lá. Isso. A gente não trabalhou como se fosse uma caroinha de barriga para baixo. Agora a gente vai fazer ela de barriga para cima. Agora a gente vai usar a almofada que a gente falou no começo, tá? Exatamente. Gente, esse abdominal, ele é mais desafiador para quem nunca fez pilates. Mas eu vou explicar passo a passo. Vai ficar a passo e se não vai me enganar. Olha, quem faz, podia fazer um vídeo e marcar a gente para a gente ver esse abdominal. Que legal. Foi ideia. Foi ideia. Muito bem. Ai, eu ia pedir. Você que consegue fazer esse abdominal da nossa aula, das adrenas, com a nossa participação especial da Renata Zambelli, fazendo esse abdominal parecido, igual, no início, intermediário ou avançar, mais do que nós. Até legal. Marcas, Adriana. Você vai curtir, ele também vai aumentar, corrigir. Sim, sim. Exatamente. Sim, vai com a gente. Que bacana. Vai lá, Lê. Preste atenção. Eu vou mostrar primeiro o nome abdominal que a gente faz, né? Que a gente faz assim, certo? Sim, esse é o tradicional. Sim, o tradicional. O crush. O pilates, a gente tem que pensar em velha para pro velho. Tá lendo o que eu falei? Vocês estão enxergando a mofadinha lá? Ela pegou a mofadinha, ela subiu. Tirou pro ombro, subiu. Vértebra pro vértibra. Olha isso. E, ó, sentei. Meninas, eu tenho impulso. Não. Não. Não tenho impulso. Foi muito devagarinho. Vértebra pro vértibra e voltei. Legal. Então, assim, ó, mas eu não consigo sentar. Legal. Faz... Vai até o seu limite. Ah, então pode fazer um curtinho. Isso, ó. Você não deve fazer curtinho. É só se você não conseguir fazer o completo. Entenderam? É pra se desafiar. Legal. Então, cada hora fazendo o limite e o que estiver mais desafiador é o que é o seu exercício. Daí, depois, você encontra o perna, o barbana. Olha só, uma avaliação legal. Olha, muito bacana. Eu tô tremendo inteira. Imagina. Parece simples, só. Fibrila, né? A musculatura tá linha. Ativação total. Vai lá, Adri. Quero ver você agora. Quero ver. Fazer igualzinha a Renata, ó. Ela não esqueceu de mim. Claro que não. Eu estou aqui escondida, ó. Olha lá. Esse daqui é o tradicional do Pilates, ó. Tem que conseguir lidar. Olha que lindo, que lindo. Ele chama... É o teaser. O exercício é lindo, né? É. Galera, quando... Quem é pilateiro vai viajar, tira assim, na Disney, nas praias. Olha que lindo. Não de por viajar, eles tiram um pontinho assim, ó. Olha lá. Outra dica da Renata, é que tirem fotos assim. E marquem com a gente. E marquem com a gente. Que legal. Vamos fazer uma assim. Eu fiz uma série. A gente adora o desafio. Ainda mais quando vem de amigas, né, Rê? Calma, sim. Pode ser que a postura fique tão linda, né? Porque comparado com a luz, a postura de Pilates... Pilates, respirou pelo nariz, sobe soltando o ar pela boca. Vai lá, Dri. Então, te consegui. Confie em você, Dri. Vai. Sou. Que legal. Vem, cara. Ficou muito. Ficou. Tem respiração? Não ouvi respiração. Vai, respiração a gente quer ouvir. Vai lá. Olha, teve até respiração. Muito bem, Dri. Ativa o abdômen, Dri. Nossa. Muito, né? Muito, né? E quando a gente pensa em vértebra por vértebra, é fantástico o trabalho que a gente vê a nossa coluna também. Até pra desmontar. Olha, bem esvagacinho. Olha só. Esvagacinho. Que exercício top, Rê. Legal, né? Esse, esse... Pra fechar com chave de ouro na nossa aula, né? Ah, sim. Tinha que ter, né? Esse tradicional. Tinha que ter. Que legal. Muito bem, gente. Uau. Uau. Vai, né? É, ele sente muito. Você fica numa tremedeira, parece um liquidificador. Tinha que ter. Mas assim, ó, vale muito, né? Eu senti toda a musculatura, a coluna. Isso. Esse aqui é... Foi ótimo. Olha lá, ó. Olha só o ar. Olha que lindo. Parabéns. Lindo. Lindo. Olha só, hein? Não fizemos sem. Que bom, né, gente? Que bom. Vocês são... Arrasaram. Ela é muito querida, gente. Como não amar, Renata? Então tá bom. Olha só, Adri. Mais uma. Mais uma? Bem linda. Agora uma foto. Tch, tch, tch. Ah, que lindas. Muito bem. Gente, eu vou demonstrar o último exercício, que é muito bacana. Tem mais um exercício, né? Tem. Ótimo. Então tá, ó. Eu faço esse melhor. Melhor? Isso. Faça esse. Então, ó. Eu vou fazer a primeira variação. Sem forçar os punhos, tá, gente? A mão aqui vai ser só um apoio pra não cair. Aí eu vou passar a minha pedra pela almofadinha. Erguei. A gente vai trabalhar a coxa. Vai trabalhar o arco, hein? Tiga fácil. Ó, dá até pra ver a sua coxa aqui. Acho que tem que ir, tá entendendo? Tá. Não? Músculo. Olha que lindo. Ótimo. Se tiver fácil... Ai, meu Deus. Será que você ainda não sabe o que é isso? Claro que consegue. Não, não. Foi eu. Se você não fizer, a gente que não vai. Gente, gente, gente. Então, assim, ou você tira uma lateral as pernas, uma por vez, ou você apoia as duas pernas passando a missada. Então, ó, a variação. Apoiadinho e uma perninha só. Bom, esse é tudo bem. Nós, Adriana, já aprenderam aqui olhando. Olha só. Senão não vai dar tempo pra gente finalizar a nossa aula se a gente fazia. Ah, estamos tristes. Que alongamento a gente puder fazer agora? Agora a gente vai exaltar. Vamos finalizar. Vamos, vai. Vamos sentar espalhadas. A gente consegue fazer aqui. Pronto. Pronto. Isso. Coloca o perninho lá na frente. Inspira lá em cima. Solta o ar quando você cala o nosso teto. O umbigo vai lá pra dentro. Eu quero que você sinta a produção de vocês. Volta respirando pelo nariz. E solta pela boca. Vai o umbigo pra dentro. Vamos fazer três em cada perna só pra gente finalizar. Bem legal. Ó, tem umbigo? Cuidada. Solta. Muito bem. Deu três, né? Deu. Vai pra perninha. Nós estamos finalizando agora, ó. Obviamente, o de pilates aqui, meninas. Legal, tá? Gente, lembrando que hoje a gente fez uma aula de solo, tá? É o pilates de solo. Aí tem o pilates. Tem o pilates de aparelho, que é bem bacana também. Último, camichado. Beijo no meu. Ai! Muito bem. Legal. Vamos lá, só pra gente finalizar a aula. Gostaram, meninas, dessa aula? Meninos também, né? A gente sabe muito mais pra gente. Eu também, eu tô suada, cansada, mas eu tô feliz. Eu tô sentindo todo o meu corpo. Travido, sendo trabalhado. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Renata? Olha só. Obrigada. Renata, só pra vocês saberem, é a Renata Zambelli. Ela tem um estúdio de pilates e dança aqui em Sorocaba. Se vocês sentirem algum interesse, ela tem as redes sociais. Adicione, nossa querida amiga, tá bom? Excelente profissional. Super indico pra vocês. Qualquer idade, qualquer patologia, jovens, senhores, façam pilates. É um complemento de toda a nossa área, né, Andri? Sim. Com o personal, nós somos amigas, nós somos parceiros. Então, eu quero você, a gente tá aqui pra cuidar de vocês. Exatamente. Obrigada, meninas. Adorei a presença de estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada por você também ter vindo e sentado o nosso convite. Obrigada por vocês também, todos assistindo hoje. Muito bom. Até a próxima. Um beijo grande. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal.